Derrubei todo mundo aqui nas pastas. Faz parte. Ok? Cala esse vento. Um, dois, três, cinco! Amém! 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 Onde eu salve o meu amor, Onde eu salve o meu amor, Onde Deus venha morar, Glória a Deus! Onde Deus venha morar, Glória a Deus! Música Onde moro na Lisbonne, Onde moro na Lisbonne, E a honra consagrar, Glória a Deus! E a honra consagrar, Glória a Deus! Fim de ser nasceu o amar, Fim de ser nasceu o amar, A barana de vaca foi, 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 a barana de vaca foi E a boca nasceu Maria, e a boca nasceu Maria, e a boca nasceu Maria, e a Maria o salvador, e a Maria o salvador. E a boca nasceu Maria, e a Maria o salvador. E a boca nasceu Maria, e a boca nasceu Maria, e a Maria o salvador.